Aí ó, estamos se batando na Ayrton Senna, só pela Marginal Pá, Rodanel, 68, tomar um banho. De ontem a bicicleta no banho foi grande, né? E aí, evidentemente, na Arlinda, tá na barriga, então, tomar um banho, sentar, tomar uma parmediana, assim, gente, olha, eu tô... e ontem eu só comi um X lá, aí hoje eu comi um cachorro, um crente da Ípera, não gente medir ninguém ainda, e um açaí, tanto de mais rara, que eu tenho pagado a fonte, mas eu vou alcançar. Cheguei a separar, quer ver lá? Cheguei até separar umas moedas aqui, ó. Pra... na hora que eu embocar na Marginal, se tiver alguém vendendo copo e salgadinho, eu comprar. Pra dar uma disfarçada na fonte. Eu vou ter que chegar no meia-oito, quase é... quatro horas. Chegar no meia-oito, tomar um banho, tem que esperar dar uma escurecida, pegar os guardas, então, ó... Tô pegando todo mundo, tô tudo louco. E aí, não sei como é que vai ser. E aí, amanhã, eu já vou ter que subir com o guardinho branco. Então, ó, vou ter que rodar essa noite pra chegar em casa, e amanhã, até noite, viajar o guardinho branco. Então, botar assim, eu não vou descansar bastante, tá ligado? Eu não sei se eu vou direto pra casa. Porque o pior de tudo é os guardas do Itacoarim. E aí, lá, e são tinhoso aqui no passado, eu não sei se eu vou... Ah, vou passar o guarda, não sei se eu vou pra casa. Eu acho que eu vou parar em algum posto antes, achar uma sombra, e dormir o dia todo. Porque se eu ir pra casa, eu não vou pra subir dormir. Não vou, eu conheço, o mar só enlouquecer, vai aducanar, vai me acordar, e aí, eu conheço. E aí, eu tenho que descansar, porque nem de noite eu tenho que viajar pro Nortão de novo. E aí, olha, eu não sou o pai do Nortão. O Nortão dá muito sono, muito bom. Ai, 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 eu nem sei o que eu vou passar aqui. Eu sei que eu quero dar minha manhã, né? Aí, vamos pegar a Marginal do Tietê agora. E vamos botar aqui, né? Ai, ai, ai. Olha, eu tô só por uma parmegiana daquele meia-oite. Meu Deus do céu. Aí, ó, agora como é bom... Como é bom o cara sair cedo de São Paulo, né? Saí de São Paulo era... De São Paulo, lá no meia-oito, era sete horas da noite, né? Agora é onze, onze... Agora é onze e meia. Olha, é onze e meia da noite. Tô chegando em casa, não é bom, mas é bom. Tua, amontos. Já vai dar tempo de tomar uma cerveja, amontos. Ei, eu vim pensando nisso, velho. De chegar em casa e tomar uma gelada. Nossa senhora do céu. Não, mas eu tô mirado no Picos. Que, ó, pegar aqui, ó, Curitiba, sentido 277, aqui, ó. Quer dizer, 277, sentido Curitiba, né? Ai, meu Deus. Sentei emocionante. Eu achei que ia chegar tarde em casa, coisa arada. De nada, pô. Onze e meia da noite, chegando em casa. A noite toda pra dormir. Dá pra tomar uma meia-duzinha ainda pra ficar beudo. Pra daí dormir de verdade. Ó o carro, ó, fazendo cagada, ó. Ó, ó. Mas, né? Você bem corno. Fazer isso. Aí depois o cara que é o louco. Ai, ai, ai. Dei um podão no tio Carlinho na serra. Tá ficando tão escuro, viu? Só pra registrar que eu tô chegando em casa cedo também. Ai, 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 cara. Eu não tô nem aí. Meu Deus. Tô nem acreditando. Tô chegando tão cedo em casa. Cê tá, né? É bom demais. Ai, ai, ai. Jardim Cristal. Amanhã já vamos subir com o fordinho, né? Tomara que esteja limpo, pelo menos, né? Porque eu deixei limpo, né? Agora, se antes tava chovendo aqui, já sujou tudo. Se der hora antes foi carregada pra mim. Vamos ver. Amanhã eu mostro pra vocês aí. Vou chegar aqui e vou botar pra entorpecer. Tchau, obrigado. Tchau. Olha aí, ó. Tá tudo, esse caminhão aqui hoje. Olha o Costella. Até o Costella voltou. Vem. Parabarrinho novo. Só uma tábua. Ficou zero, né? Ficou show do mião! Vou... Não sei se eu lavo o fordinho Não tá sujo pra lavar Só passar na água Tirar os gatos Vou lavar os camas, não vou lavar Não é eu que vou descarregar Quando eu peguei, eu peguei sujo Então... Não tem o que lavar Ué Ai, se eu ver Ela brindeu errado Vou limpar por dentro essa linha Meio sujo Acho que o Hernandes não deixou as mãos lá pra mim manifestar Três entreguinhas de novo Ai, não é o que faço Eu vou subir no carguinho de novo, né? E não sei quem é que vai descarregar o fiscão com mim Pra mim não Porque... Eu tô uma viagem com uma e uma viagem com outra Agora eu tenho que ver Abriu, jovem! Tava ruim de abrir isso aqui por dentro Por fora, quer dizer Ai, eu vou pegar minhas coisas pra... Pra levar pro... Pro carguinho Caminhão parado e enche de poeira Nunca vi disso, cara Nunca vi mesmo Ai, tu é louco Ai, ai, ai Vou pegar minha... Os bagulhos de limpeza Vou dar um... Entalento no fardinho por dentro Pra ficar cheirosinho Pra ir viajar Se nem eu limpei o fiscão aqui Eu vou limpar o fardinho Ficar chinai Pra viajar o caminhão sujo Olha, não tem coisa pior no mundo Uma moeda arada Vou chucatar minhas mães e tudo Levar as coisas pra lá pra limpar agora Olha o capacete de olhado na lata Tem o roxo Queria que ele fizesse a lama Depois o fã dele tava firma Ele não vai fazer? Faz tom, 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 tom Pronto, carro, tudo Agora não tem Não queria Pegar o resto das coisas Tem coberta, tem pendrive Tem aí A sorte que eu não trouxe pato neutro pra cá Senão é mais uma coisa Tem roupa Tem meia Nunca vi tanta meia Jogada, moletom, roupa suja Meu Deus Uma água nova ali Que tanta coisa Cargo no dente, caminhão, caminhão Aí é complicado Eu tenho que falar Carguinho azul essa semana Fica pronto Talvez semana que vem já suba com ele Aí vai ficar pesado Já era essa própria troca de caminhão Graças a Deus Vai pra cá